Já todos ouvimos dizer que a melhor coisa do mundo são as crianças, mas é preciso que o mundo seja mesmo favorável às crianças, que criemos as condições para que as crianças usufruam de todos os direitos que, aliás, a Convenção dos Direitos da Criança declara. O direito à proteção, o direito a crescer livremente, o direito a brincar, que é fundamental nos nossos dias e o que nós queremos, de facto, é que esse mundo se vá construindo do dia a dia também aqui no nosso Conselho. As nossas escolas têm um papel fundamental, as condições que oferecem às nossas crianças são fundamentais. O nosso espaço público, os nossos parques infantis, as nossas zonas naturais, o ambiente protegido, tudo isso são fatores que são importantes para todos nós, mas que são importantes ainda mais para as crianças, para quem está agora a crescer e a desenvolver-se e a perspectivar um futuro melhor. Da parte da Câmara Municipal, queria dedicar a todas as crianças, dizer-vos que sejam crianças, brinquem, divirtam-se, é um tempo único, o prazer que nos dá, mas sobretudo por aquilo que significa depois para a nossa vida futura e para os adultos que, de facto, façamos do nosso mundo um mundo acolhedor para todas as crianças, proporcionemos-lhes as melhores condições possíveis, porque isso é uma garantia de que o futuro será melhor que aquele que temos hoje. Um bom dia da criança para todos. Obrigado. 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 Obrigado.